Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou estar fazendo aqui cuca, tá? Cuca Romeu e Julieta. Vou estar colocando os ingredientes aqui e vou falar para vocês. Aqui tem meia xícara de leite, essa xícara aqui é de 200 ml, ou seja, aqui tem 100 ml de leite, temperatura ambiente. 200 gramas de açúcar, né? Uma xícara dessa aqui de açúcar. Vou estar colocando aqui óleo, vou colocar uma colher de óleo, de sopa de óleo. Vou colocar o leite em pó, vão ser duas colheres de leite em pó. Olha só que maravilha. Colocar duas colheres de maisena. Duas colheres de sopa de maisena. Depois que eu coloco esses ingredientes, eu vou estar misturando aqui. E aí, essas cuca, elas vão ser de fermentação natural. Eu já fiz ali a minha esponja e vou estar colocando aqui, para vocês verem. Olha só. Desceu bastante. Ó, como tá linda. Tá vendo? Aqui tem 400 ml de fermento de litro. E coloca a farinha... Eu vou colocar aqui dentro dessa vasilha, porque essa vasilha aqui é maior. E aí, eu coloquei 400 ml de fermento já reformado, fermento de litro. E aí, agora... Vou estar colocando os demais ingredientes aqui, ó. Coloquei farinha de trigo até dar ponto. Fica bem grossinho essa massa. Para ela fermentar mais rápido, tá? Que tá muito churroso. Olha só. Cuca é maravilhoso, gente. Para quem não sabe o que é cuca. Cuca é um pão recheado, adocicado, né? E agora é só colocar farinha de trigo até dar ponto nessa nossa massinha aqui, ó. Tá? Já temperou aqui o pão, ó. Agora é só colocar farinha de trigo até dar ponto. E não grudar mais nas mãos. Tá certo? Já tô colocando aqui, ó. Farinha de trigo. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, não deixe de estar se inscrevendo no canal, tá? Muitas pessoas assistem, mas não são inscritos no canal. Então, por favor, não deixe de estar se inscrevendo no canal, tá bom? Compartilho aqui diversas receitas pra vocês. Fermentação natural, tá bom? Então, não esqueçam também de estar ativando o sininho das notificações. Pra toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, vai chegar a mensagem aí pra vocês que eu postei um vídeo novo. Pra vocês não perderem o conteúdo, tá bom? Tem muitas dicas aí de fermentação, melhoradores. Como se inicia o fermento, tem muita coisa aí que vocês têm aí de graça, tá? Então, gente... Porque não se inscrever, né? No canal. Não deixe de estar se inscrevendo aí no canal que eu vou estar trazendo mais e mais vídeos pra vocês, tá certo? Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui. Agora eu vou colocar a massa aqui, ó. Em cima da mesa. Vou acrescentar aqui. Duas colheres de margarina. Tá certo? Depois eu coloquei de gordura apenas uma colher de óleo, de sopa de óleo. Então, vou colocar essa margarina aqui, ó. E agora eu vou estar dando aqui uma sovada nessa massa. Tá certo? Então, pessoal, já dei uma juntada aqui na massa já Envolvi toda a margarina Que eu tinha colocado Agora eu vou tá deixando aqui, ó Nossa massa crescer Probar de volume Dá uma fermentada aí E aí quando ela fermentar bem Eu venho tá modelando E recheando a nossa cuca, tá certo? Olha só, que maravilha de massa Olha só, pessoal Enquanto a minha massa do pão cresce Eu quero tá mostrando pra vocês aqui o fermento Como é que ele tá O fermento de litro eu ainda não levei ele pra geladeira, né? Eu fiz a reforma dele Olha só como ele tá bem ativado, olha Que maravilha Daí eu fiz a reforma dele De manhãzinha, né? De manhãzinha, né? Ou você faz na parte da manhã Pra o pão crescer mais rápido, né? Ou você faz a reforma desse fermento De manhãzinha Ou você faz a reforma do fermento De noite Pra você amassar o pão no outro dia Tá? Esse aqui é o fermento de litro Olha só como ele tá lindo Bem ativado Ó Com a parte bem grossa aqui, ó De fermentação Não sei se dá pra vocês verem Aí, ó Escureceu um pouco, ó Bem grossa aqui A parte da fermentação Aqui embaixo tá o líquido, né? Olha só Como ele tá lindo Então, o que que acontece? Eu gosto de tá fazendo como? Você reforma o fermento de noite Deixa ele fermentar bem à noite E aí, quando é no outro dia Você só mistura ele Separa a sua muda E aí, amassa Faz a esponja Se você quiser fazer a esponja, né? Aí, a esponja é a opção Se você quiser fazer a esponja, você faz Se você não quiser Aí, você faz a esponja Deixa ela crescer Aí, se você não for fazer a esponja Você já amassa ali o seu pão Com o fermento, né? E com os demais ingredientes Amassa o pão E aí, deixa a massa crescer Igual eu tô aguardando a minha massa crescer Ela tá ali dentro do micro-ondas Coberta com plástico Vou mostrar aqui pra vocês A massa tá crescendo aqui dentro, ó Aqui dentro do micro-ondas Olha só Aí, eu deixo ela cobertinha assim Daí, você deixa, né? Aí, você Pega E aí Amassa o pão Deixa a massa crescer Ou, se você quiser Você pode também já pegar a massa Cilindrar bem a massa E aí, você vai Modela os pães Coloca pra crescer dentro da forma E aí, é esperar aguardar crescer, né? Aí, dá pra gente Dá pra gente Dá pra gente Dependendo do clima Se estiver quente Dá pra gente Assar o pão no mesmo dia Caso você mora em uma região Que seja muito fria Aí, é bom você aguardar Passar o pão É, ou de manhãzinha Ou você assa o pão de madrugada, né? Vai depender aí O tanto que o pão cresceu Porque assim A gente também pode deixar a massa Também fermentar muito do pão Senão ela começa a criar bolhas Fica uma massa azeda E não é legal, né? Uma massa azeda Fica com gosto É, é Muito fermentada Muito forte Olha só como é que tá o fermento Olha Então, gente Pra fazer esse fermento aqui Não tem segredo, não Aqui no canal já tem Todo passo a passo Como você faz o seu fermento Esse fermento aqui é o de trigo Aí, nesse fermento leva Água Trigo Açúcar Sal Tá? Vai o trigo Água Açúcar E sal Pronto Aí, de preferência A água tem que ser sem cloro Se você só tiver a opção De água de torneira Você esquenta bem aquela água Deixa ela ferver E aí, depois que a água ferver Você vai colocar ela em cima da mesa Deixar esfriar Ou então, deixar ela ficar em temperatura Bem morninha Aí você vai e reforma o seu fermento A maioria das vezes Quando eu vou reformar o meu fermento Que eu quero que seja mais rápido Aí eu faço como? Eu morno a água Né? Deixo ela bem morninha Aí reformo o fermento com a água morna Porque ele ativa muito mais rápido Então, foi de vários testes que eu fiz Esse foi um dos testes Que deu positivo E ficou maravilhoso o fermento Viu, gente? Você reformar o fermento com água morna A mesma coisa Eu vim aqui Dividi esse fermento aqui Né? Dividi ele no meio E aí eu pego Uma parte Eu reformo com água morna E a outra parte Eu reformo com água Em temperatura ambiente Gente, o fermento com água morna Ele se desenvolve muito melhor Ele ativa mais rápido É outra coisa Então, se você Se você tem o costume De estar reformando Seu fermento com água Em temperatura ambiente Tenta reformar o fermento Com água morna Para vocês verem Como é que ele ativa rápido É maravilhoso Se você que está assistindo esse vídeo Já reformou seu fermento natural Com água morna Por favor, deixa aí nos comentários O que vocês acharam, tá bom? Não deixe também de estar falando aí Qual a cidade que vocês moram Para a gente se conhecer melhor Tá bom? Não deixe de estar comentando aí Dizendo a opinião de vocês O que vocês acham aqui do canal Tá certo? Agora eu vou aguardar a massa crescer Deixar ela, né? Ela está crescendo ali dentro do micro-ondas E aí quando ela terminar de crescer Eu venho mostrar para vocês Se lidrando e modelando Tá bom, minha gente? Pessoal Olha só, pessoal Que benção A massa já cresceu Olha só Tá bem fofinho Agora eu vou estar cilindrando aqui No cilindro Ajeitar aqui para cilindrar Olha só, pessoal Abrindo aqui Olha só como a nossa massa está linda Ó Olha que maravilha Tá vendo? Sal completinha Agora eu vou dividir ela Para a gente tirar o ar, né? Eu não vou nem pesar essa massa Vou só dividir ela aqui, ó Pronto Agora eu boto para cilindrar Vou cobrir aqui uma massa Para ela não ressecar E a outra E a outra é o cilindro Olha só que maravilha Essa massa vai ficar muito boa Bem lisinha Aqui no canal também já tem Receita de cuca Sovada, tá? Que a cuca sovada Ela é assim É a massa parecida com a massa de pão Não é a massa mais Durinha Tem cuca também É... Parecendo com o bolo Que é a massinha mole, né? Que é a cuca batida É maravilhosa também, gente Aqui no canal já tem receita já De cuca batida E é maravilhosa Procurem aí no canal Também tem... É... Na playlist Tem o vídeo todo passo a passo Como você fazer cuca Com a massa batida, né? Fica parecendo um bolo Fica deliciosa também, viu? Maravilhosa Eu já fiz de maçã Maçã fica muito boa Aí vai depender do gosto de vocês Né? Qual recheio Que vocês mais gostam Tem uma variedade de recheio Pode fazer com goiabada Com chocolate Eu também já fiz aqui no canal É... Banana com canela Eu já vendi algumas cuca já É maravilhoso Pedia bastante Só que eu... Parei de... De vender Por agora eu não tô vendendo mais não As cuca Não é só Mas é uma ótima venda, tá, gente? Ótima venda Uma rendinha extra aí pra vocês Vender cuca Vender pão Rosca Doce É... Também tem os pães salgados, né? Recheados Fazer pão de bacon Tem uma receita aí muito boa também no canal Pão de bacon Pão de calabresa também Tem a receita aí no canal Como fazer É... Pão de calabresa Nossa Fica maravilhosa Fica maravilhosa Quem não gosta muito de pão doce, né? Fazer um pãozinho assim mais salgado É muito bom E aí vai cilindrando aqui a massa Passando farinha de trigo Pronto Essa massa aqui ela já tá cilindrada Já vou rechear ela Vou só cilindrar essa outra aqui, ó Essa massa aqui Quando você Tem uma dica bem legal aqui agora, viu, gente? Que eu vou tá passando pra vocês É... Quando vocês colocam A margarina Por último Ao invés de vocês colocarem ali Tipo quando eu fui amassar o pão Eu coloquei o leite Coloquei o leite em pó Açúcar Se vocês colocar A margarina por último Ela vai dar Uma elasticidade Pra massa maior E também Ela vai deixar a sua massa É... Mais lisa Vocês perceberam que essa massa aí Que eu já cilindrei Eu não cilindrei por muito tempo, né? Mas vocês percebem que a massa Ela já tá lisa, lisa Tá vendo? Então isso aqui É por conta que eu coloquei A margarina por último Gente Faz o teste aí na casa de vocês Depois Comentem aqui no canal Pra vocês verem o resultado É maravilhoso Faz toda a diferença no pão Deixar Pra colocar a margarina por último Se alguém já fez isso Deixa aí nos comentários aí Que É muito bom, tá? Sua massa fica muito macia Muito fofinha É uma dica maravilhosa aí Pra vocês que adoram fazer pães, né? Que seguem aqui nós Nesse canal maravilhoso Muito obrigada a cada um de vocês Por fazer parte desse canal Sempre tá aqui acompanhando a gente Olha só Essa outra massa também já tá pronta Não precisa se vidrar muito Quando você coloca a margarina E assim fica o resultado da massa Ó Uma massa bem lisa, ó Tá vendo? Aquela outra ali E agora eu já vou rechear já As nossas massas aqui, ó Nossas cucas, né? Vai ser como eu falei pra vocês Goiabada com queijo Que é o Romeu e Julieta, né? Mas aí vai do gosto cada um Dá pra fazer uma variedade de recheio, tá? Então sempre as partes da drobadice aqui, ó Que droba Pra dentro, né? Pra não ficar tão feio o pão E essa parte que é a parte lisa A gente coloca pra fora, né? Fica mais bonito Olha só, pessoal Eu já recheiei aqui, ó É, não tem segredo, né? Você coloca fininha as coisas aqui, ó As goiabada Coloquei os pedacinhos de queijo aqui E agora é só enrolar aqui a nossa cuca, ó Olha só que maravilha Aí você vem aqui e coloca essa pontinha aqui pra dentro Pra não correr o risco do recheio vazar, né? Aqui também Olha só que maravilha E assim tá o nosso pão Nossa cuca, né? Agora aqui, ó Mesma coisa Eu faço com essa outra massa aqui, ó Tá vendo? Venho aqui e coloco a goiabada Olha só A goiabada aqui, ó Gente, é bom deixar ela em temperatura ambiente Porque se você colocar ela na geladeira Ela fica ruim demais pra você tirar aqui Pra você cortar Olha E assim não, em temperatura ambiente Ela fica bem molinha pra você cortar ela aqui, ó Aí ela fica mais dura Você coloca ela na geladeira Aí se a sua estiver na geladeira Você também pode pegar Cortar ela uns pedaços Colocar dentro de um copo Ou de uma xícara Colocar dentro do microondas Com uma colherzinha de água Tá? Em temperatura ambiente E aí deixar ela Esquentar Vai ficar aí Vai ficar um doce grosso Aí você vai e passa com a colher Aí fica muito bom também Olha só Ó Fica muito bom Pronto Agora aqui eu venho e coloco o queijo Aí o queijo que eu tô utilizando aqui É Mussarela O meu julieta é uma combinação perfeita Fica maravilhoso Aí vocês podem tá recheando aí o gosto de vocês, né? Cada pessoa tem um gosto Aí pra enrolar aqui também, ó Você vai Dar um aperto só aqui no início Depois você Pronto Fecha aqui, ó E aqui E assim vai ficar nossa massa Nossa cuca Pronto Agora tá as duas cuca já É Modeladas Olha só Maravilha Aí agora a gente coloca dentro da forma Já untada E aí Depois quando ela cresce Vem aqui Passa gema aqui em cima Né? Pode passar gema com leite Só gema pura Pode passar o ovo inteiro Pode passar leite Pode passar leite com açúcar Mas com ovo Segura mais a farofa em cima Daí a gente faz a farofa, né? E aí coloca Fica maravilhoso Olha só Pessoal Agora eu vou tá aqui, ó Nossas cuca já cresceu Já, ó Eu já fiz a farofinha É Agora eu vou tá passando aqui, ó Leite E aí vou tá Colocando a nossa farofinha Tá certo? Olha só Que maravilha Cresceu bastante Nossas cuca, ó Essa forma aqui Pra quem não sabe Essa forma aqui, ó Essa menor aqui Ela é 20 de tamanho Desfocou aqui Ela é 20 de tamanho Por 10 de altura, tá? Essa daqui É Eu coloquei só até aqui Você não tem problema não Se o seu pão for desse tamanho aqui Você coloca só até aqui mesmo Mas se você quiser um pão maior Você pode preencher toda aqui Esse aqui é 30 Por 10 de altura Elas são muito altas Essas formas aqui E essas formas Vocês encontram no Formas e Bandejas, tá? É O nosso parceirão aqui do canal Tá certo? Então Vocês Se vocês quiserem Tá Vendo o valor das formas e tudo É só tá Só tá Olhando aí na descrição do vídeo Que tem O contato deles, tá? Vocês podem estar entrando em contato com eles Pelo WhatsApp E aí Fazendo é A A compra de vocês Tá certo? Agora eu tô colocando aqui a farofa A farofa Ela é a base de Farinha de trigo Açúcar E Margarina, tá? Você pode também tá colocando manteiga Tá certo? Olha só Agora eu vou tá pincelando essa outra aqui Tô pincelando com leite Mas você pode tá pincelando Com ovo Tá? Com ovo Com leite com açúcar Gema Aí vai do gosto De cada pessoa Agora eu vou aqui Colocar a Farofinha Ela fica muito crocante Gente Pronto Pronto, pessoal Eu já coloquei toda a farofinha aqui na cuca Agora eu vou tá colocando elas pra assar Aí aqui, ó Coloquei uma forma Porque elas vão passar da forma De acordo com que elas vão crescendo E aí elas vai E aí Vai cair as farofas aqui, ó Então É pra não cair Pra sujar o forno Tá certo? Eu coloco essa forma aqui abaixo Olha só, pessoal Acabei de tirar do fogo, ó Tá dando esfriadinho aqui Vou tá desenformando agora Olha só Que maravilha As cuca Maravilhosa Olha só, pessoal Desenformar aqui, ó Olha só, pessoal Como ficou bem Ó Bem fofinha Vou tá partindo aqui pra vocês verem, ó Como foi que ficou Por dentro Olha só pra isso, gente Que maravilha Muito fofinha Massa bem fofinha, ó Vem Goiabada aqui, ó Com queijo Romeu e Julieta Olha só Não deixem de tá fazendo aí na casa de vocês, ó Cucazinha, ó Maravilhosa Com a farofinha Com a farofinha bem sequinha Bem fofinha A massa bem Fofa Olha só Maravilhosa Eu não vou tá partindo essa daqui Tá bom? Mas essa daqui dá pra vocês verem, ó Que maravilha de pão Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Vocês comentam Compartilhem Deixem a opinião de vocês Que é muito importante aqui Para o nosso canal E até o próximo vídeo Tchau